E aí, pessoal, beleza? Vamos hoje a mais uma aula, tá? Então, hoje a gente vai continuar falando sobre grafos lorianos, a gente vai definir o que é isso, vai provar uns resultadozinho do desafio da aula passada, e eu espero que vocês tentem, antes de ver esse vídeo, vocês tentem fazer o desafio da aula passada, tá? Porque senão não tem graça, é bom colocar o cérebro pra poder funcionar aí, e queimar um pouco de neurônio pra ver se consegue organizar, tá? Então, uma coisa, no final vocês vão ver que eu vou colocar quatro exercícios, e eu não vou provar eles nem hoje, nem na aula que vem, por quê? Porque eles estão no livro do Douglas West, a prova deles, então, fica como exercício pra vocês, tentarem provar, tem uns que são bem fáceis, algumas pessoas vão ter a facilidade, outros menos, mas é importante que vocês tentem, e também aprendam a ler provas em materiais, de livros, de outros materiais desse tipo, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos continuar, vamos começar aqui, beleza, ah, hoje eu consegui agitar minha canetinha, que estava esquisita na aula passada, bom, então como eu falei, a gente vai falar hoje de graça de lerianos, tá? Então, vamos pra frente, vou relembrar o que é decomposição e união, porque a gente vai usar principalmente a parte de decomposição e a união, deixa um exercício na aula passada, então eu vou dar a ideia da prova dele, que também está no Douglas West, tá? Tem um exercício, depois eu falo isso, vai, vamos lá. Então, relembrar que a decomposição é quando você pega um grafo e faz uma lista de subgráficos onde eles são arestas disjuntas, o que é que significa ser arestas disjuntas? Significa-se eu tenho esse cara, então a minha decomposição pode ser esses dois, eu não posso fazer isso, porque essa aresta aqui estaria sendo contada duas vezes, né? Então, eu não posso, elas tem que ser completamente disjuntas, tá? e outro, outro detalhe é que toda aresta tem que aparecer em algum cara desse, eu não poderia ter, por exemplo, dizer que é só isso aqui é uma decomposição, não é, né? Certo, por quê? Porque faltaria exatamente essa aresta aqui, tá bom? Aqui a gente, o mesmo exemplo da semana passada, mas um detalhe que eu queria novamente chamar a atenção é que você tem uma decomposição qualquer aqui em cima, mas a gente fala que é uma decomposição em um tipo de gráfico específico se todos esses caras são isomorfos a esse gráfico, tá? Então esse cara aqui é isomorfo ao C5 e esse cara é isomorfo ao C5. Beleza? Bom, então, e por último, a nossa definição de união, eu comentei sobre ela na aula passada mas basicamente então vamos pensar aqui se eu tenho A, B, C união com A, B, e D observa aqui que são dois versos diferentes então isso aqui vai ser igual A, A, B B, C e B, D Tá bom? Quando os vértices são iguais obviamente isso fica eu continuo com o mesmo vértice mas aqui nesse caso eu fiz eu fiz o proposital que os vértices aqui seja C e aqui seja D então aqui a gente vai ter esses vértices aqui Tá bom? e aí o exemplo que a gente fez também foi que a gente pode definir um K4 como a união de dois C4 né? Lembrando que se a gente fizer esse cara esse aqui é um C4 e a gente fizer vai que eu marca a textura esse outro cara então o de verde com o de vermelho a gente tem um K4 e a observação é que os grafos unidos os grafos que são unidos na envolvisão ele pode ter arestas de comum mas aí quando você faz a união obviamente não pega com arestas repetidas né? Beleza então o exercício que a gente passou na aula passada foi exatamente a gente mostrar que um grafo completo Kn pode ser representado com a união de K grafos partidos se somente se N é menor ou igual do que o outro elevado a K tá? Então a primeira observação é que é um se somente se tá? se somente se e a segunda observação é esse aqui pode ser representado tá? Ou seja não é qualquer bipartido qualquer coleção de grafos bipartido que vai funcionar tá bom? Bom então a ida a gente pode definir a gente pode afirmar que ela é desse jeito então a prova vão ser por indução em K né? se você tem um Km nesse caso você tá dizendo que eu não vou fazer a base tá? porque a base se você pensar pra K igual a 1 não tem graça K igual a 2 não tem graça K igual a 3 é quando começa a ter mais graça porque aí você tem um grafo completo né? que é o Km então você vai observar que aqui tem que ser pelo menos pelo menos 2 bipartidos né? tá? então isso já mostra o nosso resultado da base certo? tá mas aí como é que você prova eu vou dar a sua ideia tá pessoal então o que ele tá dizendo é que Km pode ser representado pela união de K graça e partidas se então eu tenho esse valor tá então beleza então a gente vai dizer que Km é representado pela união de vou botar K-1 e Kp tá? observa o seguinte se Gk como Gk é bipartido então implica que existe duas partes X e Y onde não tem arestas dentro dela né? pela definição né? de bipartido então eu vou ter X e Y aqui e só vou ter arestas aqui dentro não precisa ser completo mas esse X e Y é definido de acordo com Gk certo? beleza então aí você agora pode aplicar a sua hipótese de introdução afirmando que X quando eu pegar Km induzido por X então esse cara ele pode ser escrito com uma união dos K-1 e a mesma coisa pro Y então eu posso fazer isso por Y por X e por Y posso usar a hipótese de indução então o que é que você vai ter? você vai ter aqui que X vai ser um cara completo e Y vai ser um cara completo opa X e Y tá? e aí qual o tamanho de X? pela eplos indução é menor ou igual do que 2N opa 2K-1 e Y a mesma coisa tá? isso implica então quando eu colocar as arestas do G do GK elas vão completar aqui tá? então esse GK vai completar esses caras então o N vai ser igual a X mais Y assim e é menor igual a 2 vezes que é 2 elevado a K-1 e assim a gente segue a planta tá? eu acho que eu fiz um comentário errado que esse cara aqui não precisava tá? só pra deixar isso claro beleza? então assim é a prova tá? então sugestão escrevam se tiverem dúvidas se a escrita tá correta manda lá no fórum e essa prova tá exatamente é exatamente essa prova que tá na Douglas West tá? beleza? beleza na volta ela é bem parecida beleza? então o que é que tá acontecendo? a gente tem que dar GK G1 até GK de partidos tal que a união deles dá o KM e esse cara é desse tamanho tá bom? beleza novamente deixa eu deixar essa então fala o seguinte é pega um conjunto X um conjunto Y tal que X é menor ou igual a 2K menos 1 e Y também então observa o seguinte pela hipótese do são existe então hipótese do são X é igual a união de G1 GK menos 1 e Y também certo? e aí o que é que a gente tem agora a gente pega o GK como o bipartido completo X Y tá? então novamente agora a gente vai ter esse GK que vai ligar todo mundo aqui como já estava todo mundo ligado aqui então a gente tem que esse cara ele é um gráfico completo tá bom? observe o seguinte quando eu faço isso aqui que é a união eu estou dizendo que essa união aqui é a união desses dois caras ao mesmo tempo tá bom? tanto desse cara quanto desse cara você pode organizar essa argumentação de GK beleza? então essa é a ideia da volta então tá bem informal mas tentem formalizar isso qualquer coisa podem dar uma olhada no livro a ideia aqui é apresentar mais a ideia do que a escrita formal tá? então relembrando vamos pra frente né? relembrando a aula passada lembrando que passeio é quando a gente pode fazer de qualquer forma repetindo o vértice e a destra tá? então a gente consegue fazer de qualquer forma então a trilha é quando a gente não repete a destra então lembrando se a gente vem aqui né? eu não posso vir pra cá porque se não repetir a destra mas eu posso vir pra cá sem problema porque como eu comentei não tem restrição sobre a posição de vértice o caminho é sem repetição de vértice então certamente ele não repete a destra também o circuito eu esqueci de agitar esse erro é quando a gente diz que é uma trilha fechada ou circuito quando o primeiro e o último são iguais o circuito é diferente de circuito certamente isso aqui é um circuito mas não é um circuito tá? você pode até falar mas você teria que trovar aqui todo o circuito tem vários ciclos dentro dele aí são os exercícios tá bom? e por último a gente vai chamar de circuito euleriano ou oileriano se é um circuito que cobre todas as arestas tá? então esse cara aqui é possível obviamente que eu vou ter um desenho que seria possível tá? se você observar esse caminho aqui ou esse circuito aqui aqui esse veio eu não estou tá? a gente poderia ter feito o circuito errado mas então como vocês viram eu passei para todo mundo descobri todo mundo tá? formalmente eu posso colocar isso como um escrito como uma sequência de vértice e só mostrar que você vai ter que dar um rótulozinho para cada vértice desse mas normalmente é muito parecido com o que a gente já viu nas aulas passadas então o problema que a gente colocou na aula passada é exatamente o problema das pontes de Kornberg que era um problema como eu coloquei no Wikipedia perguntava se era possível você passar por todas as pontes sem repetir nenhuma e Euler resolveu o problema em 1736 usando teoria dos gráficos como eu também comentei é a primeira referência documentada de uso de teoria dos gráficos para resolver um problema desse tipo então estão aqui os dois desenhos mas o que eu quero depois eu vou fazer uma análise desses desenhos mas o exercício que eu coloquei é se você colocar condições que se consegue ou não em grafos certamente se você tem se ele passar por todas as pontes e você define pontes como arestas então basicamente você quer achar um circuito Euleriano e o nome do circuito Euleriano veio por causa desse problema e por causa de Euler certamente tá então a definição de um grafo Euleriano é bem simples a gente diz que é um grafo Euleriano se ele contém um circuito Euleriano tá bom bom então o teorema que a gente vai provar ele é um problema que caracteriza exatamente isso tá ele é um si somente si então ele tem a condição necessária é exatamente essa é exatamente essa nessa ele é um grafo Euleriano ele tem que ter certo alguma coisa e é suficiente é que se ele tem algo ele é um circuito Euleriano tá então analisando o problema do usando o desenho do do livro do Bolobas do Bolobas então a gente tem exatamente essas pontes aqui e aí você vai dizer ah e quais são os vértices os vértices são a localidade tá então você vai ter quatro vértices e aí você vai ter e quais vão ser suas arestas vão ser exatamente então esse cara aqui tá relacionado esse ele tem pra cá ele tem duas arestas tá porque tem duas pontes observe eu vou fazer já um comentário sobre isso esses dois também tem duas pontes aqui esse cara vem pra cá esse cara vem pra cá esse cara vem pra cá tortei com esses três pontos aqui e aí você pode dizer ah mas isso não é um grafo é um multigrafo a gente trabalha só um grafo simples e aí você pode resolver isso de uma maneira muito simples tá basta você colocar um vértice no meio aqui esse vértice aqui meio que é arbitrário mas é só pra transformar esse cara em um grafo sem mudar a paridade dos graus né e aí o que o Euler tá dizendo é que se esse cara todos os caras tem grau fá então funciona certamente você já vê aqui que tem grau ímpar grau ímpar grau ímpar grau ímpar e mais ainda ele deu uma condição pra se um grafo tem ou não um circuito leriano ou seja você pode pegar o mapa basta modelar em grafo e só olhando os graus você já tem a resposta né beleza então pra gente provar esse resultado a gente vai a ida vai ser só um argumento bem simples e a volta a gente vai fazer uma análise do vai fazer uma prova por indução tá novamente no Ovos West tem outras provas relacionadas a isso beleza então a ida que é a condição necessária o que é que a gente tá o que é que a gente tá supondo a gente tá supondo que ele é eulerian tá e aí tem duas observações aqui existe no máximo uma componente conexa não trivial e os versos tem grau fá tá vou botar até de cor diferente azul tá então o que é que ele tá falando olha existe no máximo uma componente conexa não trivial não trivial quer dizer que não pode ser o gráfico trivial mas isso meio que tá bom alguns resultados que eu coloquei aqui nem nem chamei a atenção pra essa questão do gráfico trivial tá mas aí beleza então e se ele é um gráfico euleriano significa que eu tenho um circuito euleriano que é uma trilha fechada que é um circuito que é uma trilha fechada passando por todas as arestas então se eu passo por todas as arestas certamente eu tenho que conseguir chegar esse gráfico tem que ser conexo né porque se ele fosse desconexo eu não conseguiria pular daqui pra cá lembrando que a gente tem que estar sempre escolhendo verdes e arestas que são verdes que são vizinhos e arestas que conectam esses dois vizinhos tá então trivialmente ele não tem um componente conexa ou só tem um componente conexo e não é trivial beleza então essa parte verde é a mais fácil a parte azul é eu queria observar o seguinte então vou fazer um gráfico esquisito aqui qualquer supondo que esse é o nosso circuito esquisito tá mas o que eu quero chamar atenção é que eu teria um v1 um v2 um vk e um v1 novamente então isso aqui é meu circuito toleriano então mas eu observo o seguinte quando eu pego esse cara aqui vamos pegar esse aqui que tá aparecendo duas vezes eu acho que fica melhor mas é isso quantas vezes ele vai aparecer nesse circuito aqui duas vezes certo porque ele vai aparecer nessa ida e depois na volta e o que é que tá afirmando sobre o que é que tem a ver o grau par o grau par quer dizer que eu consigo entrar eu vou colocar aqui de vermelho eu consigo entrar e sair se eu tô fazendo meu circuito vamos supor se eu pensar que eu tô caminhando pelo gráfico então eu tenho que ser suficiente pra entrar e sair então toda vez que ele aparecer ele vai ter um areste pra cá um areste pra cá então como ele aparece duas vezes ele vai ter 4 o grau desse cara vai ser igual a 4 tá então essa argumentação você consegue afirmar que todo grau tem grau par porque pra todo vértice ele vai ter que ter toda vez que ele aparece nesse circuito aqui e como em todos os casos aparece ele vai ter a quantidade de vezes que ele aparece ele vai ter o areste com o cara anterior e o cara com o cara posterior então você vai ter duas vezes a quantidade de areste que ele aparece a quantidade de vezes que ele aparece como todos aparecem então todos vão ter grau duas vezes alguma coisa beleza então com isso a gente tem que todos os versos tem que ter grau par beleza então esse aí é o lado mais fácil a volta eu vou observar o seguinte a gente vai fazer uma indução tá e aí a indução vai ser no conjunto das arestas beleza por que vai ser no conjunto das arestas porque eu vou arrancar um pedaço do braço beleza caso o braço vou deixar pra vocês fazerem não tem muito mistério né se ele não tem aresta então ele tem que ser o cara trivial e aí não vale então se ele tem uma aresta ele não não funciona porque dois caras não vai ter como você ter grau par mas por que porque olha a hipótese né observa bem a hipótese uma componente conexa não trivial isso é importante e seus versos tem grau par beleza então ele tá supondo agora que vale pra um é a gente como sempre a gente vai arrancar um pedaço dele vai usar a hipótese nele e vai analisar a volta tá então a primeira observação é a seguinte o grau de todo mundo é 2k vamos colocar é da forma louco não ficou ruim é é par né tá se ele é par ele é o que 0 2 4 6 assim pois assim vai se ele é 0 se tem alguém com grau 0 significa duas coisas ou o grau é desconexo porque esse cara tem grau 0 ou o grau é só esse cara mas aí a gente tá supondo por hipótese que aqui isso não acontece então o grau de V pra todo mundo é maior ou igual a 2 certo por que maior ou igual a 2 porque não pode ser 1 porque todo mundo tem grau par a gente mostrou uma proposição lá atrás isso aqui significa que o grau mínimo é maior ou igual a 2 que significa existe um ciclo tá então isso vai ser importante beleza se existe um ciclo então essa é a nossa observação 1 vou até marcar aqui pintadinho não vou pintar na mesma pedadinho não porque ele já tá lá em cima tá amarelo então a observação beleza então o meu grafo vai ser exatamente eu arrancando o C vai ser E menos C porque eu não vou arrancar a vértice eu vou tirar só as arestas então o que que acontece quando eu removo um um ciclo um ciclo vou botar aqui por fora porque tá sem muito espaço um ciclo é dessa forma né então você sabe que a todo grau todos os graus do ciclo dos caras do ciclo tem grau 2 então quando eu remover esse ciclo do meu currinho de arestas o que que vai acontecer com o carro original duas coisas eu vou diminuir em então os versos alguns vão diminuir em grau e outros vão permanecer iguais os que eu diminuir em grau eu vou diminuir exatamente 2 né porque por exemplo se eu tivesse um cara sei lá assim e eu arrancasse esse esse C3 aqui eu ia diminuir exatamente esses versos aqui que é algum grau tá bom desculpa 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 não é esses não é esses aqui tá então eu ia diminuir esses caras em 2 né porque eu só tô arrancando os versos ou as arestas desculpa então esse esse cara vai diminuir 2 por causa desse 2 por causa desse desse então esse cara vai diminuir 2 esses 2 esse cara vai diminuir esses 2 então isso vai acontecer pra todos os versos que estão dentro desse ciclo ah então aí eu já posso aplicar então o meu eu vou chamar esse cara aqui de L' e eu posso aplicar a a imposta de solução dele então aí eu vou ter que o cara menor vai ter todo mundo então se você diminuir só 2 ou permanece igual e você saber que todo mundo era pai então todo mundo isso implica todos os caras dever é par continua par tá bom então posso aplicar a imposta de solução e depois é só colar o cara não vou ter mudado as a paridade não não posso fazer isso por quê? eu vou dar um segundo pra todo mundo pensar ah não vou dar vocês pausam agora tá pra poder pensar por que que eu não posso aplicar diretamente no subgrado gerado então pausam e aí vamos explicar imagina que eu tenho esse cara aqui esse vai ser meu ciclo que eu vou arrancar tá e imagina que eu tenho esse aqui esse é meu gráfico vou fazer um gráfico bem simples tá então imagina que eu vou arrancar a parte verde deixa eu marcar aqui então a parte verde e vermelha que eu marco se eu for arrancar essas arestas o que é que vai acontecer com o gráfico? vai ficar desconexo beleza? e se ele vai ficar desconexo eu não posso usar a imposta de indução indiretamente por quê? porque ele pressupõe que ele é no máximo uma componente conexa então aqui a gente ia ter nesse caso aqui por exemplo a gente tem três componentes conexa tá vendo? ah então acabou a indução lascou tudo não o que é que você faz? você pode aplicar a indução dentro de cada componente conexa tá então esse espaço agora aqui mas deixa eu pensar tá então imagina aí que eu resolvi fazer isso aqui opa o que eu acho que tá não o cara é grande deixa eu apagar não sei o que eu preciso apagar no cara é pequeno tá então o meu grafo resultante seria esse esse grafo resultante é uma desgraça né porque esse caso original não tinha grau tá eu já ajustei isso bom beleza então supõe supõe que nosso grafo original tinha uma coisa assim beleza então lembrando como é que era nossa cara aqui eu vou deixar trofejado de vermelho beleza então o que é que acontece você consegue agora mostrar que aqui dentro se eu tô olhando só pro cara azul azul tô pegando só esse cara azul aqui eu consigo eu tenho um circuito eu olhando só isolando só ele a mesma coisa pra esse cara tá aí você diz ah beleza e como é que eu vou garantir que o o o novo o cara vai ser um circuito tolerando aí você vai ter no original como é que você vai ter que construir o circuito tolerando você vai ter que começar daqui daqui primeira vez que apareceu o ciclo vai embora por ele aí vai chegar no outro cara vai embora por ele a mesma coisa aqui aqui ah deu pau por quê porque era grau pá ou era grau ímpar né outro vacilo nosso tá sei lá é por quê que esse cara tá grau ímpar é tá se põe aqui essa essa não do bom fácil ver aqui tá mas por quê que não tem essa aresta aqui é é é é tem esse detalhezinho do grau do cara inicial que a gente usou tá então vamos voltar pro cara inicial aqui que era muito ruim que eu escolhi então vamos supor que a gente reescrever esse cara então aqui tem grau ímpar tem grau ímpar tem grau ímpar assim tá beleza então vamos supor vamos supor agora que que o que o que a gente escolheu foi esses caras aqui que estão tracejados beleza então aqui tracejados então certamente o cara vai ser induzido então como é que a gente ficaria a gente começaria de qualquer um desses componentes começa aqui começa aqui aí vem pelo caminho antes de ter quando a primeira vez que aparece o trace a gente sai do que a componente vem aqui a gente só tem que ter cuidado pra preencher todo mundo tá espero que tenha ficado claro mas essa então o que é que você vai ter agora você vai conseguir aplicar a parte importante dessa prova é que você tem que aplicar a hiposição nas componentes conexas tá porque você não consegue garantir que esse gráfico ele é um ele continua conexo tá bom então essa prova é uma prova bastante interessante por causa exatamente porque você precisa aplicar isoladamente nas componentes conexas depois na volta você tem que fazer um novo circuito ele é um então fica pra vocês pensarem então obviamente esse verde vai me dar um circuito ele é um e assim meu gráfico ele é um beleza desculpa a confusão do exemplo mas aqui é tudo possível no circuito tá bom mas esse exemplo novo que eu fiz eu acho que fica claro beleza agora vem alguns exercícios tá eu vou chamar de grafo par exatamente quando todos os vértices tem grau par beleza então a primeira proposição é a seguinte prova que todo grafo par pode ser decomposto em si lembrando que aqui é decomposição posso pegar vários ciclos posso fazer uma decomposição onde todo subgrafo desse é um ciclo de grafo é um grafo a outra proposição se g é um grafo simples em que todos os vértices tem grau pelo menos k então g contém um caminho de comprimento pelo menos k se k é maior que 2 então g contém um ciclo de comprimento k mais 1 observe que isso é exatamente uma generalização do resultado que a gente viu que o grau mínimo é 2 então a prova é bem parecida tem um caminho maior e analisa os estratos bom tem um outro lema que esse lema é legal porque eu uso um conceito interessante é é um grafo para toda trilha maximal é fechada o que é que é maximal relembrando lembrando que maximal nem sempre é o máximo tá não implica máximo por exemplo a gente viu que uma componente conexa é exatamente um subgrafo maximal conexa ou seja uma trilha maximal vai ser você vai adicionando vértices e arestas até ela deixar de ser uma trilha o que é que significa deixar de ser uma trilha é ou ter uma repetição de arestas ou cobrir todo mundo da componente né que aí eu viro um essa componente vai ser elebiana beleza então em um grafo par que toda componente que todos os versos tem grau par então tá dizendo que se você essa construção você sempre vai bater em uma trilha fechada o que é que uma trilha fechada é um circuito beleza então e por último o teorema que é bem legal também se g é um grafo vocês perceberam que eu coloquei tudo colorido porque tava tudo chapadão vou deixar tudo colorido ficou bonitinho né bom então comentário essa parte mas se então se g é um grafo no trivial no trivial conexo com exatamente essa é a parte importante com exatamente dois kvers com grau ímpar tá dois kvers grau ímpar a gente sabe que a quantidade de versos com grau ímpar é sempre par isso é um exercício que talvez você tenha que fazer então a quantidade mínima de trilhas que decompõe g é no máximo é o máximo entre esses dois valores 1 e k tá então novamente você vai ter uma decomposição em trilhas e essa decomposição vai ser mínima porque a quantidade mínima dessas trilhas ou seja trilhas vão ser máximas ou maximais então vai ser entre 1 e k e aí você vai ter que pensar por que isso tudo isso aqui está relacionado com o teorema do Euler né de graça de Lerian tá beleza então por hoje é só isso não deixe o exercício acumular tá então tentem provar essas quatro essas quatro afirmações aí essas duas proposições do mesmo teorema e usando essas essas informações você consegue provar o teorema de Euler de outra forma com outra prova do céu que a gente apresentou aqui então as provas do exercício estão no capítulo 1 da sessão a sessão 2 do capítulo 1 do Douglas West aqui a referência então tentem resolver se não conseguirem tentem entender a prova o nível de formalismo da prova alguns alunos tem me perguntado qual é a forma que eu devo usar etc e tal olha lá no livro que está bem deixa lá beleza então por hoje é só isso espero que todo mundo tenha entendido o não é um assunto muito complicado vocês podem ver que a gente já está no capítulo 1 do Douglas West mas é legal vocês aproveitarem para tentar entender esse formalismo porque ele vai ele é necessário que a gente avance principalmente nessa ideia de como formalizar as coisas ver se tudo está funcionando direitinho ver as provas ver a escrita das provas e tudo mais tá bom então tentem entender no livro tem todas as provas detalhadas é detalhar óbvio que o livro ele faz afirmações muito diretas né que as vezes a gente faz aqui e não faz no livro mas qualquer coisa qualquer dúvida botem no fórum de dúvidas ou perguntem no grupo no grupo do telegram ou para os monitores enfim você tem várias alternativas para tirar as coisas tá bom então por hoje é só galera valeu a piada é de sempre se inscreve no canal assina o sininho e fui tchau